Bom dia pessoal, tô no começo do vídeo aqui pra avisar vocês Código Amigo está ativo aqui no csv.net Pra quem quiser depositar e ganhar um bônus de 35% Você deposita quantas vezes quiser, ilimitado e ganhar um bônus de 35% E todas as vezes, e não é só isso Preenchendo esse formulário aqui, você ganha um brinde de 6, 7, 8 ou até a 50 reais Dependendo do valor que você depositar Quantas vezes você quiser, brindes ilimitados, beleza? Toda semana muda os brindes e muda as skins E você preenche aqui e recebe Lembrando que as entregas são feitas em 7, 8 dias Por causa do 3 de bandas da Steam, beleza? Aqui todo dia estamos comprando skins e entregando skins aqui, cara Então, e lembrando que todas as entregas são feitas em live ou em vídeo comprovados, beleza? E qualquer erro pode entrar em contato comigo pra estar resolvendo E quer mais bônus, quer mais além de 35% de bônus e ainda um brindezão bem top? Coloca csv.net no nick aqui, ó Que junto com um código amigo, você ganha até 50% de bônus Sim, de começo você já ganha 45% E depois de 5 semanas você ganha mais 5%, 15% Então é 50% de bônus mais um brinde, uma skin de graça pra você Tá esperando o que? Já ganha pro csv.net e já comece profitando É nóis, bora pro vídeo Pessoal, tô logo depois do último vídeo, cara E o meu objetivo hoje é aqui, cara Eu não sei se eu vendo tudo, se eu tento com item Mas eu quero tirar uma skin top pra mim, cara Tô querendo muito tirar uma skin top pra mim O que que eu vou fazer, guys? Eu vou escolher uma skin e vou tentar ganhar ela no aprimoramento, beleza? Então bora lá, cara O que que eu tiro? Eu tô querendo muito uma carambit, é uma butterfly Eu quero butterfly Decidi que eu vou jogar de butterfly Mano Butterfly case in Harned É interessante Interessante Mas se a Boreal Ford 270 é o que, será? Boreal Force Butterfly Boreal Force Ela é 270 é minimal wear Tá Interessante Tem também a Blue Steel Blue Steel Eu acho mais interessante ainda, cara Tá Nossa, ela é bem mais cara É bem mais cara Seguinte, manos Vamos pegar uma Butterfly Boreal Force pra gente Tem 331 e 308 Vamos ver aqui, vamos ver os preços de encomenda dela Tá Ela tá 2070 2700 2030 2400 2070 2400 2070 2400 2070 2100 300 Cara, é tudo igual Que isso Tudo igual os preços dela E a Butterfly case in Harned? Como que tá? Como que tá a preços de encomenda da Butterfly case in Harned? Ela tá 1700 Uma literana Uma Fui de testa Não, a Vendigastada tá 1700 A Fui de testa de tá 1800 Ocruzada tá 1200 200 e uma nova de fábrica nem tem eu não sei o que pode vir vai vir em fio de tessas, vai vir em fio de tessas vai vir em fio de tessas, foi 298 298 dolar em reais a gente tem que analisar bem, 1500, é, tá bom tá, seguinte manos, vou tentar ganhar elas vou vender tudo primeiro eu quero ver o que tem de slaughter tem muita coisa interessante, uma faca top todo mundo quer ter uma dela sem dúvida, ela custa é, muito cara a factory mill ela não é factory mill então já não compensa doppler, que que tem de doppler tem caramente doppler, só que, mano, tem uma m9 de 23 sem 9 doppler ta barata demais sem 9 doppler ta barata demais por que? ela é, é, provavelmente uma pouco usada que é 2300 nada, sem 9 ta compensando vamos pegar sem 9 doppler aqui, tentar né tentar pegar sem 9 doppler pra gente, gays 68%, confio em se vim de primeira é god e veio, e veio, e veio manos, pegamos uma m9 doppler, beleza essa daqui eu vou deixar pra mim tirar luva luva agora, uma luvinha a gente pode tirar de luva poligon poligon quanto que é uma poligon essa daqui poligon ela vai ser vs peterala de guerra e uma runar não cara eu gosto dessa luvinha assim ó ó o bronze a emerald pra mim é mais bonita cara pra mim essa emerald aqui emerald, deixa eu ver se é essa essa mesa, ela fica a rush coat eu quero uma veterana de guerra ela fica tipo uma rush coat eu gosto muito dessa luva seguinte, eu vou pegar ela então pegar o pior preço dela qual que é? é esse daqui vamos ganhar ela ver se a gente consegue ganhar ela, beleza ganhamos beleza ganhamos cara eu já consegui o kit que eu queria então agora a gente arrisca se sobrou a gente arrisca chance de perder? chance de perder vamos arriscar pra ver se a gente consegue ganhar cara cara o que a gente pode arriscar aqui cara essa butterfly perdeu perdeu vamos ganhar essa butterfly agora velho beleza veio temos 129 dólares 129 dólares eu vou abrir algumas caixas aqui pra ver se a gente consegue um pouco mais podia vir uma fire safety mano eu tentava aquela cobalt escurriza ali velho deu ruim contrato não deu tão ruim não 54 prejuízo cachorro 4 cachorro não quero ver o que veio 4 sal não quero ver o que veio 3 Dumbledore uma Bioneta Tiger Tuffe hein mano uma Player 2 uma TV Harnet legal Profit 47 dólares Player 2 Profit demais tá nas outras caixas não vieram veio uma Kirhabara no sal meu cachorro mano veio uma Kirhabara meu estômago até rompou eu até fome mano veio uma Kirhabara na caixa do cachorro veio uma Kirhabara na caixa do cachorro a caixa do cachorro quase vão dar Profit pra gente 36 dólares 28 beleza temos quantos cara estamos com 980 dólares aqui ainda muito Profit isso aqui eu vou vender quando quero Kirhabara ela vende perna de guerra e tá ligado perna de guerra não é nossa praia mano tá uma loucura vai se vim veio se não vim não veio 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 43% só vai não veio essa faca aqui ela é muito difícil hein cara não sei porque essa faca ela é bem bugadinha vamo ver aqui duas aqui 48 centavos mano cadê aquela hiper bicho de ceirolinho mano eu amo as menings eu amo as menings na moral guys eu amo as menings cara essas caixas é muito boa velho 10% 10% só vai confio eu confio não veio tá só pela velocidade já deu pra ver que não tinha vindo mano eu vou solicitar esse M9 Doppler se vim uma nova de fábrica a gente profita muito ó se vim uma nova de fábrica é Profit demais cara porque ó pra quem não percebeu ela é 455 dólares que tá 324 então se vim uma nova de fábrica ainda se vim bonita cara do céu aqui eu vou ficar com essa paga aqui um bom tempo usando ó 323 dólares em reais dá exatamente 1710 reais ou seja se vim uma nova de fábrica ela vai vim 400 não vai vim cadê? nova de fábrica ela vem 500 reais mais cara se vim pouco usada eu vendo porque é Profit do meu jeito eu vendo aqui por 2340 porque é Profit e eu já compro brinde com ela então tá ótimo entendeu? eu fico com a ursa eu tô com uma ursa aqui uma das duas eu vou vender uma eu vou usar outra eu vou vender pra comprar brinde ainda tem que vender só que claro eu vou tirar muito mais faca muito mais que o brinde não vai ser gasto mas essa semana eu pretendo gastar 3 mil só com brinde então semana que vem eu gasto mais 2 então é assim ainda essa luva aqui eu vou esperar chegar ela porque as duas se essa luva se quiser o povo meu medo é que ela não venha cara ela tá num preço muito barato cara tem algumas parecidas aqui com o valor perto mas nenhuma com o valor exato então meu medo é que tivesse alguém anunciou e opa veio ela veio uma pouco usada tá ó sinceramente pra vocês sendo sincero compensa eu aceitar compensa eu aceitar porque 2.346 aqui certo correto 2.346 então compensa eu aceitar porque a chance de eu vou profitar uns 300 reais na venda então compensa eu aceitar então compensa eu aceitar o float dela veio 0.79 não é um float ruim não é um float nem um pouco muito pra uma pouco usada na verdade é quase a melhor float possível e eu vou lá dentro do jogo ela veio phase 1 é a minha phase preferida eu vou lá dentro do jogo mostrá-la pra vocês beleza? daqui a pouco eu vou aí não vou puxar a luva porque como eu queria a luva pra usar junto com ela só que eu vou ter que vender ela pra ela ser pouco usada então não tem porque eu puxar a luva então vamos lá dentro do jogo e talvez eu puxe essa butterfly pra mim também já voltei com vocês beleza? pessoal eu to aqui dentro do jogo mesmo ela tendo um float um float ótimo ela não ta bonita cara ta bonita tipo o phase eu gostei muito mas ela ta muito riscada muito gastada float 0.79 eu quero um float mais baixo só que uma pouco usada dopla e assim mesmo cara eu vou vender ela pra poder comprar bridge pra vocês beleza? mas ta aqui já ta na conta já ela vou ficar usando essa daqui por enquanto é uma faca que eu gosto russos é muito legal e vende de tigre bonita vamos ver se eu tiro uma luva amarela pra usar com essa faca é isso bora lá então gays valeu